Asa, para de limpar? Não para, gente. Dona de casa, não para de limpar. Eu vou limpar aqui agora a sala. Não está muito sujo, né? Nem a sala, nem... Olha, meu cabelo tá parecendo um sol, ó. Eu comprei esse sofá aqui. Quando eu comprei, eu paguei pra impermeabilizar ele. Foi muito bom, né? Mas tem uma durabilidade aí de um ano, no máximo um ano e meio. E a durabilidade do meu já se foi. Eu tenho um filho de dois anos de idade e ele come biscoito, tem vezes que é fruta, quando vê ele tá aqui comendo. E eu deixo, gente, assim, porque eu acho que é a fase da criança. Eu não brigo com ele, eu vou ensinando ele que não pode. Então, ele já sabe que não pode deixar derramar no sofá, mas às vezes acontece, né? Eu gosto que ele come na cozinha, né? Mas às vezes acontece do Diego deixar derramar aqui e eu ensino, não brigo, ensino. E aí o sofá, olha, tá bem sujinho. Aí eu vou dar uma aspirada nele, passar um paninho. Vou passar um paninho e a sala tá assim. Não tá muito suja. A cozinha também não está bagunçada, porque estão as almofadas que eu tirei com o luz da sala. E tá assim, tá vendo? Só umas loucinhas ali, ó, um pouquinho, coisa. Essa frigideira que eu esquentei pão, aqui eu fiz café. Aqui tem pouquinho coisa. E está assim, gente. Aí eu vou começar a limpar aqui a sala. Depois eu vou limpar a varanda, porque eu vou no mercado à tarde. A água, meninas, coloquei uma água limpa agora. Aí eu vou passar aqui novamente. A água estava muito suja. Aí eu fui lá e troquei. A água, meninas, coloquei uma água limpa. Gente, resolvi lavar o tapete. Enquanto eu vou limpando lá fora, eu vou colocar a máquina pra ir lavando esses tapetes aqui. Vou colocar um pouquinho de pinçol. Eu vi essa dica de uma lavanderia. Eu gosto de usar. E coloquei esse amaciante aqui da Uau, que eu uso pra tapete. E já coloquei sabão em pó. Eu usei o Uau. Vou colocar aqui já pra bater. Colocar no médio, porque não tem muito tapete. Não precisa de extra, porque tá com sol. Deixando aqui, ó. Já almoçamos. A cozinha tá limpinha. Agora, eu já dei banho no Diego também. Ele tá ali brincando com a carreta dele. E deixo a porta aberta. Daqui a pouco ele vai brincar comigo lá fora. Já tirei o tapete que eu vou colocar pra lavar junto com os outros. E já separei aqui o que eu vou usar aqui fora. Pra ser detergente e um desinfetante. Pra ser detergente e um desinfetante. Já finalizei aqui a varanda. Diego ali com a bunda molhada. Eu vou trocar a roupinha dele. E vou esperar secar aqui fora pra gente brincar aqui fora. Mas ó, ficou limpinho. Chão limpinho. Vou deixar secar naturalmente. Porque está com sol. Lá fora tá limpinho. A sala organizada. Aí eu troquei aqui o caminho de mesa. Ontem eu costurei esse caminho de mesa aqui, ó. Aí falta uma flor, né? Bem no meio, assim. Um vaso bonitinho. Mas por enquanto ainda não tem. Eu fiz também esses dois paninhos de prato. Ai que gracinha. Combinando. Por isso que eu quis colocar hoje. Porque tá tudo limpinho. Eu não sei costurar assim profissionalmente, gente. Eu faço pra mim, tá vendo? Mas fica bonitinho, ó. Bem arremetadinho. Aí eu fiz esses dois. Eu vou colocar um aqui em cima do fogão. Eu vou colocar o outro aqui. Vou tirar esse vermelho e vou colocar o amarelo. Vou colocar esse outro aqui. Prontinho. Combinando. Ainda não guardei aquelas vasilhas ali. A máquina tá terminando de lavar os tapetes. E é isso. Tudo limpinho, gente. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou tomar um banho pra mim no supermercado. Comprar as coisas pra fazer. Então, gente. Depois da faxina, eu lavei o cabelo. Já sequei. Passei esse finalizador aqui que eu adoro. Esse aqui da Force Pimenta. Ele é maravilhoso. Sequei meu cabelo. Passei uma base. Usei esse hidratante nívea aqui, ó. Ele é ótimo. E ele tem uma corzinha. Fica parecendo que é um glitter, né? Glitter não, gente. Gloss. Passei um...